Olá, bom dia, seis horas em ponto, começa agora o programa A Notícia de Frente, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar de dias sem impostos, impostos de combustíveis, vamos falar também de uma sessão que deve ser muito tumultuada na Assembleia Legislativa, tem pressão do Fórum Sindical em busca da revisão geral anual. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Peter Gil, bom dia a todos vocês que nos acompanham nesta quinta-feira gelada. Gelada não, está friozinho, né? É, eu ia falar que você virou um cuiabano mesmo, viu, professor, de perrachado, que eu não estou sentindo frio nenhum, viu? Ontem já deu uma mudada no tempo. Quarta-feira. Hã? Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quinta. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, primeiro de julho. Professor, hoje não está frio e não é quinta-feira, tá bom? Hoje é quarta-feira, primeiro de julho, olha só, você vê o que o frio não faz, gente? Você está entendendo? Não é fácil, não. E o frio mais forte diz que vem amanhã, viu, Luciana? É, vem amanhã, então, o dia de tomar banho é hoje. Eu só estou rindo, é só porque que frio é esse? Eu não estou sentindo frio nenhum. É friaz. É esse que dá gripe na gente, coitado. É esse aí. Esse que bate no lombo, assim, ó, entendeu? É o vento. Ah, tá certo, professor Aroldo. Bom dia, Daniel Petengil. Seja muito bem-vindo nesta... Hoje é quarta-feira, gente. Quarta-feira, primeiro de junho, sem frio. Sem frio. Não é inverno ainda, Daniel. Tá fresquinho. Bom dia, Luciana Gavígla, que está fazendo um ano de bancada hoje. Exatamente dia primeiro de junho de 2022. Um ano atrás, começava esse ciclo maravilhoso, né? Com Luciana Gavígla aqui, notícia de frente. Bom dia, professor Aroldo. Bom dia. Que nos assiste em todo o estado. Realmente, hoje está fresquinho, mas eu também notei que ontem também caiu bastante a temperatura, mas o dia todo, boa parte do dia ficou enfumaçado aqui sobre Cuiabá. Eu não sei se já começaram as queimadas ou não. Já. Mas já deu para sentir um cheiro ali de fumaça quase o dia todo ontem. Já começaram as queimadas. E olha que é até ar-fogo, né? Na área urbana é proibido o ano todo, viu, professor Aroldo? É, inclusive ontem. Dá seco, faz mal para a saúde, as pessoas precisam ter mais consciência. Crianças e adolescentes e idosos são os que sofrem mais com relação a essa situação. Mas as queimadas, infelizmente, já começaram, né? Mas o governo do estado já está aí de forma ostensiva fazendo esse combate, né? Inclusive, nós mostramos uma matéria ampla sobre isso ontem no Cidade Alerta, né? E a gente torce para que realmente o governo consiga coibir principalmente esses ataques que são feitos contra a floresta, né? Do seu ponto de vista de queimadas. Falta de recurso não é. Porque o ano passado houve um crescimento de 550% no número de autuações. O que resultou em 4 bilhões de reais em multas. Se essas multas foram recebidas ou não, aí é outro papo. Mas a gente acredita que esse recurso todo, ele é reinvestido no próprio sistema de combate ao desmatamento ilegal, queimadas e tudo isso. E depois daquela tragédia no Pantanal, os quilômetros não podem mais se repetir, né? O poder público tem que agir de forma preventiva, inclusive, para coibir aquele tipo de situação. Recursos existem justamente para isso, né? Para preservar o meio ambiente, para nos preservar também, né? E vou agradecer a Daniel por lembrar, viu? Um ano aqui passou tão rápido, nem parece, viu, professor? Muito rápido. É, eu tenho muito orgulho de estar aqui e juntamente com vocês dois. Obrigada. Cada vez melhor. Obrigada, querida. Cada vez melhor. Obrigada. Tudo no seu tempo, tudo passa, né? Tudo passa. Nada permanece, tudo flui. É isso aí. Vamos embora para frente. Tem muita notícia aqui. Vou pedir para o Daniel Pentejil, por favor, traga para a gente a monchete e outras notícias do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Destaques quentes hoje na edição 10872 do jornal A Gazeta. Dia livre de impostos. Postos vão vender combustíveis sem taxação de 30,5%. Vai ser amanhã. Então, já dá para ter uma ideia de como estão os postos de combustíveis amanhã. Quem quiser aproveitar para encher o tanque, né? Vai ter que ter paciência, mas pelo menos vai ser um dia. Um dia de imposto que é uma iniciativa mais de protesto mesmo, né? Em relação a isso. Mas são só cinco postos, né? Só cinco, né? Daqui a pouquinho o repórter Antônio Carlos Silva vai ao vivo falar sobre isso conosco, viu? Porque de fato é amanhã e a gente vai explicar direitinho aqui sobre esse assunto. Mortes em frente e a boate valem. Policiais relatam claros sinais de embriaguez da motorista. Está tendo esses depoimentos, né? Sobre aquele atropelamento que acabou em duas mortes, né? Então, em 2019, aqui em Cuiabá foi um caso muito... uma tragédia muito feia aconteceu aqui. Muito feia. E essa aqui está se referindo a motorista Rafaela Escrense. Escrense, desculpa. Agora, um destaque de política. Janaína desafia o MDB e mantém o apoio a Bolsonaro. Segundo ela, a terceira via não vai emplacar. Ela que sempre... que nunca acreditou realmente, né? Na candidatura da companheira de MDB, Simone Tebet, e disse que vai manter o apoio a Bolsonaro até por uma questão ali de proximidade com o sogo Ayrton Fagundes. Abaixo, um destaque importante aqui de bastidor político, grupo aliado do Mauro Mendes escolhe Cidinho para ser o vice. Ele ainda nega, mas o próprio vice, atual vice, atual avião no piveta, diz que já tem um apoio que apoia o Cidinho para que ele encampe esse cargo de vice numa possível chapa de reeleição do Mauro Mendes, que ainda não está definida, mas se for definida, o grupo político que está em volta de Mauro Mendes já escolheu o Cidinho para ser o vice. Fiscalização nas BRs, 163 e 364, 41% dos veículos com problemas mecânicos têm falhas nos freios. Isso é gravíssimo, Daniel. Exatamente, foram 500 veículos de carga vistoriados durante 4 dias pela PRF. São essas as principais chamadas e destaques aqui do Jornal Gazeta, nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022. Obrigada, Daniel. E olha só, gente, aquele recadinho aí para você, o número do WhatsApp aí na tela, para você participar, ampliar esse momento de interatividade conosco. que também pode nos acompanhar pelo Facebook da TV Vila Real. Estamos em alta no Facebook, viu, professor Daniel? Só aumentando. Olha, mais de 1.600 visualizações, viu? Olha que beleza. Muito bom. Isso mostra que muitos não podem nos acompanhar ao vivo aqui, mas depois querem assistir o programa e aí, olha só, à disposição mesmo. E também tem o portal Gazeta Digital, para você não perder nada aqui do programa A Notícia de Frente. Obrigada pela sua grande audiência, que está crescendo a cada dia, viu? Exatamente. E agora, senhores, um assunto muito delicado, muito importante, porque me causou uma tristeza, viu? É uma denúncia. Ainda está em apuração. Ontem, o vereador Dilemário Alencar, lá na Câmara de Vereadores, denunciou o seguinte, Daniel. Os servidores, os agentes de endemias, é praticamente a categoria que menos é remunerada na Prefeitura, em termos salariais. Já tem um salário bem discreto, professor, e recebem, né, um benefício que é insalubridade. Claro, trabalham o dia inteiro, gente, batendo de porta em porta, nesse sol de Cuiabá, levando informações importantes para a população. Então, foram os guerreiros, durante a pandemia, não deixaram as suas atividades. E aí, tem algo sendo descontado desses servidores, que é o Vale Transporte, que segundo lei municipal e lei federal, eles deveriam ter a gratuidade. Denúncia do vereador Dilemário Alencar. Vamos ouvir, então, as declarações do vereador em relação a essa denúncia? Olha, eu denunciei na tribuna da Câmara a revolta dos trabalhadores de endemias, os antigos agentes da DENG, que faz um trabalho relevante aqui. O que acontece? A Prefeitura, ao conceder 12% de RGA para essa categoria, a Secretaria, de forma equivocada, a Secretaria de Saúde, está somando o salário base dessa categoria com o adicional insalubridade que eles recebem. Então, eles estão descumprindo, a Prefeitura, a lei municipal, que diz que servidores que ganham acima de dois salários mínimos continuam tendo o direito a receber o Vale Transporte, pagando 6% do salário base deles, certo? E descumpre também a lei federal, que instituiu o Vale Transporte, que diz o seguinte, que para se chegar o cálculo para receber o Vale Transporte do trabalhador, o empregador não pode somar o salário base com qualquer adicional ou outra vantagem. E a Prefeitura, ao conceder os 12% do RGA, está somando o Vale, aliás, está somando o salário base com o adicional. E aí esses trabalhadores passaram a ganhar acima de R$ 2 mil. O que acontece? A Prefeitura está dando o RGA com a mão e tirando com a outra, porque cortou 100% do Vale Transporte para os agentes de endemias. E isso significa mais de R$ 400 por mês a menos na conta dele, na conta do salário deles. Eles estão revoltados. E eu estou denunciando essa situação ao Ministério Público do Trabalho. Já fiz um requerimento à Secretária de Saúde para corrigir esse erro. A Prefeitura está infringindo tanto a lei municipal quanto a lei federal. Palavras do vereador e eu vou reiterar aqui, tá? Eu espero de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, que tenha sido um olerite errado. Que tenha sido, gente, um equívoco por parte da Prefeitura. Por quê? Olha só, professor, se tem lei municipal, se tem lei federal, isso não pode acontecer. E nesse momento aqui, gente, nós não temos sequer, sequer uma resposta da Prefeitura. Foi solicitada a Prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, resposta do Poder Público em relação a essa denúncia. Mas nós não temos ainda o outro lado. Aliás, o espaço continua abertíssimo, viu? Para os assessores de comunicação do prefeito. Nós aqui estamos querendo dar, sim, todos os lados desta notícia. Inclusive, é possível ainda tempo hábil para que a Prefeitura se manifeste, tá? Então, eu espero que esse olerite aí mostrado pelo vereador tenha sido um equívoco e não uma regra. Porque, Daniel, vamos lembrar aqui que foi no ano passado, a galeria da Câmara de Vereadores ficou lotada de agentes de endemias. E por quê? Essa classe batalhadora, sofrida, dizia o seguinte, olha, nós não temos direito a um prêmio saúde equivalente com a nossa função. Eles precisaram ir à Câmara, fazer barulho, implorar para que 400 reais do prêmio saúde fossem dirigidos para eles, e não 1.500, 5 mil reais para outros cargos aí, que eu não vou nem mencionar nesse momento, que agora o que interessa é trazer a justiça social e trabalhista para esta categoria, Daniel. Ou seja, o que o vereador disse? Olha, a lei diz o seguinte, o servidor da Prefeitura que ganha até 2 mil reais, de acordo com a lei, ele tem direito a 50 passes gratuitos, sem descontos. O servidor que ganha acima de 2 mil pode ter o desconto de 6%. Aí somaram o salário de 1.600 dessa categoria, mais uma insalubridade de 600 reais, ultrapassou a 2 mil, descontaram 400 reais, Daniel. Está certo isso? Olha, e é uma categoria que faz esse trabalho de casa a casa, de porta a porta, faz o levantamento da situação sanitária de todas as residências. Então, eles têm uma importância fundamental para a saúde pública de Cuiabá e também nos outros municípios, nesse tipo de cargo também nos outros municípios. Olha, realmente eu acho que se houve esse problema técnico, que tem sido técnico apenas, de ter superado a barreira dos 2 mil reais e o vereador está na função dele, ele tem que receber esse tipo de denúncia e tentar dar encaminhamento e cobrar das autoridades. Agora, vai caber ao vereador de Lemaia conseguir ir atrás dessa documentação e saber se outros agentes têm notado esse tipo de situação já há alguns meses, porque se isso aconteceu, vai caber realmente ao vereador cobrado da Prefeitura para que deixe de fazer o desconto desse desconto injusto nas remunerações dos agentes de endemias. A gente espera também a manifestação da Prefeitura de Cuiabá para que explique direitinho sobre esse assunto e aguardamos que, como você disse, a gente espera que tenha sido um problema apenas técnico, que essa cobrança não permaneça nos próximos meses. Exatamente. Se for um erro, tem que ser realmente corrigido, viu, professor? Exatamente. Esse seu anseio é o anseio de todos. A gente quer acreditar que realmente foi algo pontual, um erro por parte da Prefeitura, porque realmente é claramente a proibição, tanto por lei municipal como lei federal, essa questão da cobrança por parte da Prefeitura. Principalmente em um grupo, em uma área específica de profissionais da área de endemia, né? É isso? É, endemia. Talvez eu confundo esse nome. Agora, o mais importante de tudo isso é nós termos muito cuidado e muita prudência em tecer algum comentário frente a tal denúncia. O vereador Adilemário está fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel de fiscalizar e denunciar. Mas nós aqui, comentadores, nós temos que ter muita cautela para poder fazer o comentário mais justo possível e para que isso aconteça, eu pelo menos preciso, e eu tenho certeza que os nossos companheiros precisam também, do lado da Prefeitura. A Prefeitura precisa realmente se pronunciar, mostrar o que é que está acontecendo, para que a gente não comenta nenhum tipo de injustiça nos nossos comentários. Eu venho cobrando desde ontem exatamente esta nota, na medida em que a população cobra da gente também uma posição com relação a essa denúncia, que é uma denúncia grave. E eu espero que a Prefeitura possa nos municiar de informações. Exatamente. Como eu disse aqui, o espaço continua aberto, até porque nós vamos continuar acompanhando, sim, essa situação. De acordo com o vereador, foi a própria presidente dos servidores que representam essa categoria, a Dinorah, uma guerreira, uma senhora realmente, olha, militante das causas importantes para os agentes de endemias. Segundo o vereador, foi a própria Dinorah que teria feito a denúncia. Então, é uma fonte extremamente confiável. Ou seja, realmente tem conhecimento do que acontece na prática com os agentes, viu Daniel? Se o desconto está sendo da ordem de R$ 400,00 mensais, então os benefícios da insalubridade já ficam anulados. Eles ganham R$ 1.600,00. Ficam R$ 1.600,00 para fazer um trabalho porta a porta, literalmente sol a sol, importantíssimo para a saúde pública aqui de Cuiabá. Salário de R$ 1.600,00, você desconta R$ 400,00? Não, de R$ 2.000,00. De R$ 2.000,00, é. Desconta R$ 400,00. É aquilo que o vereador disse, calma assim, a Prefeitura deu o insalubridade com uma mão e tirou com a outra, gente. Então não deu essa concessão verdadeiramente, está retendo ali, já que ele teria direito à gratuidade de todo o Vale Transportes, 50 Vale Transportes por mês, gente. Mas vamos continuar acompanhando esse assunto aqui e também tem um outro tema muito importante que ecoou lá ainda na Câmara de Vereadores, é o fato de que durante uma coletiva de imprensa que o próprio governador Mauro Mendes participou, houve questionamentos. Olha, governador, será que o senhor não é culpado por inúmeros acidentes que estão acontecendo ali na Avenida da Febre? Por quê? Porque não tem VLT, não tem BRT, nenhum tipo de modal anda e as pessoas estão morrendo. E aí, né? Os vereadores ficaram sabendo, viu, desse questionamento ao governador Mauro Mendes e aí trouxeram uma resposta. Se é que existe algum culpado, se é que a gente pode colocar isso sobre os ombros de algum gestor, quem seria ele? Vamos ouvir alguns vereadores. Olha, num passado longínquo e num passado recente, tem alguém que é grande responsável, primeiro, por não sair obra do VLT e do BRT e por hoje nossa cidade continuar cortada e infelizmente acidentes fatais acontecendo. Esse nome se chama Emanuel Pinheiro, tá? Num passado longínquo, quando ele era deputado, deveria fiscalizar as obras do VLT para que elas acontecessem. Não, ele não fiscalizou e recebeu propina para poder se furtar de fiscalizar. Tinha uma comissão da Assembleia Legislativa, do qual o senhor Emanuel presidia, que era a Comissão de Acompanhamento da Obra da Copa. E ele, ao invés de fiscalizar, ele recebeu propina do Silvão Barbosa e também do seu chefe de gabinete. E num passado recente, como prefeito, ele faz todo o possível para que a obra do BRT não saia. E não apresenta uma sugestão. Eu sempre faço essa provocação. Que apresente uma sugestão, uma solução. É o VLT? Como vai ser feito? A Prefeitura de Cuiabá tem como bancar o valor da tarifa? Tem como bancar essas obras? É viável economicamente? É viável no critério da engenharia? Ele tem que ser técnico nesse sentido. Mas não, o prefeito prefere fazer politicagem, brincando com a nossa economia, brincando com a gestão pública e brincando com vidas que infelizmente são ceifadas na Avenida da FEB e nas Avenidas também de Cuiabá. Os acidentes acontecem muitas vezes por imprudência, por atos de responsabilidade. Agora é natural que a população não fique pagando por essa indefinição BRT, VLT, VLP, porque hoje a proposta que nós vemos do governo do Estado não é BRT, é o VLP, que é o veículo leve sobre pneus. Só que não há uma exploração quanto a isso. Até porque, do que sei, é movido a energia e o BRT é movido a combustível fóssil. E o que nós temos ouvido, então, são essas discussões. Agora, há uma necessidade, há uma necessidade que defina qual modal. Porque nenhum de nós políticos usamos ônibus, a não ser num dia de solenidade e num dia de festa. O governador não usa, o prefeito Emanuel não usa, o prefeito Calil não usa, o vereador Demilson não usa. Então, aquele que precisa, ele está sofrendo com isso. E isso você pega os bairros mais distantes, que parecem sardinhas, né? A população ali dentro enlatada, enquanto nós que fazemos política e nós não estamos ali dentro. Bom, gente, olha só, é claro que vira discurso, né, o professor? Mas, afinal de contas, é preciso provocar mesmo para ver o que é algo que, o que vai acontecer em relação a esses modais. Agora, também não dá para fechar os olhos em relação aos acidentes gravíssimos que têm acontecido nessas avenidas, Daniel, justamente por conta de obras inacabadas. E aí fica a provocação, de fato, mesmo, para o governador do estado e também para o prefeito da capital. Eles falam da questão de Cuiabá, mas a situação pior realmente está na Vinda da Febre em Varza Grande. É inegável isso, né? Já é um cartão postal às avessas, né? A pessoa que vem visitar Cuiabá e Mato Grosso desce ali no aeroporto e vê aquelas obras inacabadas, tudo rasgado no meio ali da Vinda da Febre e realmente é uma via muito perigosa. Quem passa por lá, além, também junta-se com a velocidade dos motoristas em áreas e em regiões estreitas ali da avenida. O que acontece muito é que muitas pessoas também trabalham ali no trajeto, no decorrer da avenida e resolvem fazer, atravessar a avenida, atravessar a rua para o outro lado, às vezes, muitas vezes fora da faixa de pedestre. E tem acontecido muitos problemas aí, muitos acidentes. o mais recente foi daquele motorista de aplicativo, né? Que ele e o passageiro perdendo a vida tem um pouco mais de um mês. Pois é, e o governador, viu, professor, falou a respeito disso. Ele disse o seguinte, olha, se é para debitar então a culpa em alguém, que seja na conta de quem está travancando as obras. E aí eu pego ontem, como nós pegamos ontem, infelizmente, né? Um telespectador que nos mandou o seguinte, não precisa ter preparo nenhum, não, para ser político, né? Pode, qualquer um pode ser político e por aí vai. Está aí a resposta, quando você tem, né? Nós estamos vivendo hoje, somos vítimas da corrupção, vítimas da incompetência, vítimas da falta de responsabilidade, da irresponsabilidade, vítima da negligência. Todos aqueles que promoveram exatamente esse caos, né? Estão sofrendo com isso. Acho que o vereador foi muito feliz na fala dele, dizendo o seguinte, que a sociedade é que está sofrendo com isso. Nós é que somos vítimas disso, né? É você que está aí no bairro, que precisa de transporte coletivo com qualidade, e tanto faz para você se é BRT ou se é VLT, mas você tem um transporte que não funciona, né? E o pior, para piorar a situação, você tem a angústia de saber que quem promoveu toda essa corrupção, todo esse desgaste, toda essa coisa trágica, né? De repercussão nacional, por que não dizer internacional, está todo mundo solto. Lindo, leve e solto com tornozeleira eletrônica. Será que é pior que isso? Quer dizer, um modal que foi concebido para corrupção, isso é fato, se não tivesse corrupção, ele já estava aí circulando lindo na cidade, sem problema algum, com sustentabilidade, né? Tudo certo, todo mundo utilizando, né? Contribuindo, inclusive, com mais uma opção de modal para a nossa cidade, além do ônibus, porque ele precisa ser alimentado, o VLT. Quer dizer, mas hoje o que nós vemos é exatamente isso. A cada temporada, uma nova temporada dessa novela, dessa minissérie, que não é mini, enorme e séria, que não acaba nunca, que é essa história de BRT e VLT. Olha, exatamente. Agora tem um novo posicionamento, foi ventilado pelo secretário da CINFRA, Marcelo Figueiredo, ele disse o seguinte, porque existe a polêmica atual, né? O governo fala, olha, os vagões não pertencem ao governo, né? Os vagões pertencem ao consórcio. Pois é, isso aí. Por conta do quê? Daquelas inúmeras informações de que o próprio governo estaria tentando vender os vagões para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí houve um novo posicionamento de Figueiredo que chama a atenção. De certa forma, Daniel, ele está dizendo o seguinte, porque a Caixa Econômica Federal liberou os vagões, a compra dos vagões, sendo que ainda estava muito longe de autorizar. Porque as obras, sai o dinheiro de acordo com as medições. Confere, Daniel. Confere. Se você fez lá, de acordo com o contrato, professor, 20% das obras foram concluídas, libere-se uma parte do dinheiro, não o dinheiro como um todo. Por que a Caixa liberou de forma tão rápida o dinheiro para a aquisição dos vagões, sendo que ainda estava distante o processo de liberação para a compra dos vagões, Daniel? Colocando aí em questionamento, professor e Daniel, a liberação desse recurso, como se fosse muito antecipado. Por quê? Lembrando que houve uma comitiva aqui de Mato Grosso, lembra? De políticos, foram até Portugal, foram até Espanha, porque a empresa é espanhola, né? Que faz, que fabrica esses vagões e também cede para outras cidades da Europa e a CAF, né? Então, houve essa comitiva até lá. E eu creio que o Poder Público, o Governo do Estado e outros governos naquela época se utilizaram dessa brecha, né? De, olha, nós temos pouco tempo, dois, três anos para deixar, fazer uma série de intervenções urbanas nas cidades que serão as sedes da Copa, então vamos acelerar o processo, inclusive o processo licitatório, vamos facilitar, né? Vamos tirar o embaraço de muitas etapas burocráticas. E aí, eu acho que esse deve ser o questionamento do atual secretário de Infraestrutura, por que a Caixa acelerou e liberou muito antes de, inclusive, começarem as primeiras etapas básicas aqui do VLT, mas os vagões já estavam comprados, né? Por que é que houve esse tipo de liberação, até, vamos dizer assim, antes do tempo? Olha, isso é de uma burrice fora do comum. Me desculpa utilizar esse termo, mas eu não consigo achar outro mais apropriado. Compraram micro-ondas, compraram fogão, compraram geladeira sem ter a casa ainda. Foi exatamente isso, professor. Um absurdo, entendeu? Um absurdo e outra. O que mais me machuca, enquanto cidadão simples, comum, matogrossense, cuiabano, é saber que houve, veja bem, porque ninguém compra nada com dinheiro público sem a conivência de uma série de outros órgãos de fiscalização. Você entendendo? Para o que o Tribunal de Contas, na época, falou assim, escuta, não faz isso. Não faz isso, você está, não pode ser dessa forma. Assembleia Legislativa, não faz isso. Mas não, todos, a meu ver, até onde eu entendi, posso estar falando uma grande bobagem, por favor, me corrijam, não tem o menor problema quanto a isso, mas todos foram coniventes com isso. Simples assim. Você está entendendo? Quer dizer, aí a gente vive essa situação hoje, né, drástica, por conta exatamente de incompetência, irresponsabilidade, tudo aquilo que eu já disse. E os caras que fizeram isso, no governo Silval Barbosa, que foi lá, pegou dois anos de cadeia e está lindo, leve e solto hoje, mais rico do que estava. Você está entendendo? Com não sei quantos meios de comunicação espalhado pelo mundo afora, sabe, sei lá, o que ele está fazendo. Você está entendendo? Quer dizer, então, vale a pena ser desonesto nesse país, porque realmente eu não vejo punição. E você vê qual foi o legado que a Copa deixou para nós, né? Eu acho que por muitos anos, nós ainda vamos falar dessa era Silval. Exatamente. Vamos continuar falando isso, porque assim, quem está sentindo na pele os efeitos de todo aquele esquema gigantesco de corrupção, naquela época, somos nós. E vamos continuar sentindo por muitos anos. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha todas as vezes que falo essa questão do VLT, principalmente com pessoas parentes que vêm de fora, a gente conversa de várias coisas, mas sempre tem uma conversa, mas olha, e essa questão do VLT? É uma vergonha para nós, rapaz. A gente tem uma cidade rachada nesse meio, você tem o governador de um lado, o prefeito do outro, batendo cabeça um com o outro, a justiça no meio, sem saber o que fazer também. Se atendendo, quer dizer, sabe? E a gente aqui, completamente impotente, sem apenas ter desvelando a indignação. Nada mais. Você tem uma cidade, entre todas as 12 que fizeram, foram setes da Copa do Mundo de 2014, que sofreu os efeitos de forma negativa, ao máximo, foi Cuiabá. Cuiabá. Nenhuma outra capital. Houve os elefantes brancos, como dizem ali, dos estádios, por exemplo, o Vivaldão lá em Manaus, o estádio de Natal, mas assim, sofrer com problemas urbanos graves, Cuiabá e Vaisa Grande sofreram mais... E o que que devia fazer, já que esses caras que prejudicaram o Cuiabá, essa turma, aquela turma da foto, lembra daquela turma da foto, na frente do VLT, aquela coisa toda? Essa turma toda é rica. Duas turmas agora. São milionários, os caras são milionários, entendeu? Tem fazenda, tem casa, sabe-se lá para onde foi dinheiro, confisca tudo, toma tudo de todo mundo, pega esse dinheiro e aplica, entendeu? Na questão do VLT ou BRT, que seja, para devolver para a sociedade tudo o que eles desviaram. Aí sim, eu ia falar para você, aí sim, ia valer a pena realmente... Então, mas veja só, professor, o Silvão Barbosa, o ex-governador, já foi recuperado toda a quantia que foi determinada? Ele entrou num processo de delação premiada, Luciana. Encontraram o dinheiro de Ader Moraes, por exemplo, para o professor para devolver? Não, não encontrou nada, ninguém sabe de nada, ninguém encontrou nada. E outra, o pior é o seguinte, o pior é o seguinte, o Silvão, ele entrou num processo de negociação com a delação premiada. Negociação, rapaz, ele devolveu cerca de 70 milhões. É, devolveu 70 milhões, está tudo certo, está tudo lindo e isso continua, do mesmo jeito. Aí fica a sensação que é real de impunidade. Impunidade. De que o crime compensa. O crime compensa. Aí o pior é você sair no final de semana, entendeu? Você vai num supermercado, você encontra com o cara, entendeu? Desfilando de calça de marca, camisa de marca, entendeu? Comprando vídeo importado de 400, 500, mil reais o vinho, entendeu? Sabe? Numa boa, tranquilo. Fala, cara, que paizinho porcaria esse que nós vivemos, viu? Porque eu vou te falar, depois de tudo que esse cara aprontou, ele ainda sai desfilando como se fosse o cara. Aí ele sai de lá, Daniel, entra uma Land Rover, que deve custar, sei lá, 800, 900, mil reais, um milhão de reais, entendeu? E está tudo lindo, você está entendendo? Está tudo lindo. Isso, para mim, é um tapa na cara do trabalhador, da pessoa honesta nesse país. O senhor só esqueceu de comentar uma coisa, professor. Isso é horroroso. Só esqueceu de comentar, de acrescentar aí algo na sua narrativa. Por favor. E aí, algum desses nomes, em relação a todo esse cenário que o senhor desenhou, o nome vai estar aí nas eleições 2022? Ah, com certeza. Tem um monte aqui em Cuiabá, tem um monte no estado de Mato Grosso, no Brasil todo, né? Um monte de gente condenada, na Lava Jato principalmente, são candidatos a deputado federal, candidato a deputado estadual. Agora, você que legitima, meu amigo. Você que está nos assistindo, que legitima. Se você quiser. Porque eu acho o seguinte, o cara que vota em bandido, pelo menos um traço de caráter ele tem. O mesmo do bandido. O cara que defende bandido, bandido ou é, entendeu? Eu penso exatamente dessa forma. Ah, mas eu estou defendendo porque ele vai me ajudar se ele se eleger. Então, você é tão porcaria quanto ele. Você me desculpa, mas essa é a leitura que eu tenho. E o que ajudou nessa situação toda foi aquela delação gigante, monstruosa, como foi classificado na época do Silval. Houve ali centenas de denúncias e o que saiu de punição verdadeira daquilo ali, até agora, né? Não encontraram provas robustas de muita coisa e teve delator que hoje está mais rico do que era antes. Delator premiado, assumiu lá que praticou tal crime e tudo, fez um acordozinho ali com a justiça e pronto. Está ótimo. Hoje está duas, três vezes mais rico do que era antes. Professor, eu vou pedir para colocar uma imagem agora e o senhor nem sabe que imagem é essa. E eu gostaria que o senhor pudesse fazer a interpretação porque fecha o discurso, a sua narrativa em relação ao que a gente está dizendo. Pode olhar aí para a tela agora, professor. Nós temos aí Estopa, Nadaf e Aloysio. Se juntam à pré-candidatura de Éder Moraes, professor. Esse é um dos cenários aqui para Mato Grosso. Inclusive, eu fico muito triste, né? Porque, realmente, o próprio Estopa... Estopa é um cara íntegro, um cara honesto, um cara realmente que tem um passado limpo, pragmático, né? Ele é pé de boi, faz as coisas mesmo, né? Muito leal, sabe? Muito leal, né? E o partido... Perguntei para ele aqui na entrevista. Mas, olha, vocês estão aceitando o Éder Moraes, um cara que é condenado, rapaz. É um cara muito inteligente, mas, infelizmente, cometeu, sim, problemas lá atrás. Pelo menos, a justiça diz isso. 180 anos de prisão e condenação, só não foi preso novamente ainda, porque está lá para cima o negócio, em meio a um monte de processos, está entendendo? E, até agora, não resolvem. A justiça não dá um fim. Como não dá um fim, um monte de processos que estão lá em cima, né? Mas, é, realmente, deprimente você ver uma situação dessa, sabe? Mais deprimente ainda, é o que eu vou dizer agora. Éder Moraes, professor, está precisando de dinheiro para a campanha dele, viu? Ele quer a vaquinha, vai participar da vaquinha. Vai fazer a vaquinha virtual. Eu não tenho nada contra ele, viu? Mas, eu acho que... Você, aí em casa, veio fazer doações para ajudar a Eder Moraes a se eleger, Daniel. O cenário é esse. É, mas, o Luciano... Já que ele tem legitimidade para ser candidato, a vaquinha virtual vai ser um instrumento, vai ser bastante usado, realmente, assim, esse ano. Um dos candidatos que já, a gente pode falar mais disso depois, é o Antônio Galvão, né? Ele falou que vai abrir mão, olha só, diz que vai abrir mão de todo o fundo eleitoral e vai trabalhar apenas com vaquinha virtual. Tudo bem que ele tem como se viabilizar financeiramente. Luciana, Daniel, telespectador, eu quero deixar bem claro aqui, publicamente, que eu não tenho absolutamente nada contra o Eder Moraes. Eu só acho que o seguinte, ele precisa provar a sua inocência primeiro, provar que realmente a sua inocência, ele se diz inocente, né? Para depois, realmente, botar a cara e ser candidato, pré-candidato a deputado estadual. Porque eu acho o seguinte, eu acho que não pode ser dessa forma, né? A gente não pode ter... ele tinha que ter um mínimo de homilidade, o Eder Moraes, e ele fala assim, gente, eu estou numa situação delicada com relação à justiça, né? E não é o caminho, não pode ser assim, sabe? Infelizmente, o Brasil aceita tudo, né? Sob o ponto de vista da política, né? Nós estamos aqui discutindo a questão da tigresa, né? Que ninguém aceita como candidata. Ela não cometeu corrupção nenhuma, absolutamente nada, e não pode, nenhum partido o aceita. Aí você vê o PV aceitando justamente o Eder, que tem um lastro ruim aí, sob o ponto de vista de crimes, né? Possíveis crimes cometidos contra o Eder. Como o senhor já destacou, em outros países, o condenado com corrupção assume o próprio erro, sai de cena, né? Não tenta disputar mais nenhum tipo de cargo público, de função pública, porque sabe que isso é vergonhoso, né? Agora aqui no Brasil, a pessoa parece que tem um impulso a mais. Olha só, gente, vou lembrar aqui, professor, Não quero interrompê-lo, mas é importante para que a população possa entender. Mas como assim? Vocês estão falando que Eder Moraes, ele é condenado, ele precisa ainda limpar a barra dele. Como ele vai colocar o nome dele à disposição? Porque ele vai concorrer sob júdice, tá? E ele quer chegar onde? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E quem vai fazer a campanha dele? É um político, é um advogado, é o vereador Nadaf, professor, que é um advogado, que é professor. Eder vai concorrer às eleições sob júdice a uma das 24 cadeiras do Legislativo Estadual. Por favor, professor, pode falar. Na Suíça, uma ministra utilizou o cartão cooperativo num aeroporto, isso alguns anos atrás, porque ela estava sem dinheiro para comprar um chocolate. Um chocolate, tá? Com o cartão cooperativo que ela tinha, né? E descobriram. Ela pediu demissão. Na China, no Japão, quando um agente público comete algum deslize, né? Coisas pequenas, muito pequenas, muitos deles cometem um suicídio. Aqui no Brasil, o cara desvia um bilhão de reais, é escândalo de corrupção para todo lado, é gente que entrou para a política com uma mão na frente e outra atrás e sai bilionário em 3, 4 anos. Você vê que o patrimônio dele não condiz com o que ele ganha. Não condiz. Você está entendendo? E ele sai candidato, você está entendendo? Muitas vezes ele se elege porque está comprando voto, porque parte da população também não presta, acaba vendendo o seu voto, está entendendo? E aí continua esse sofrimento. Porque, ao contrário de outros países, a corrupção não atinge a honra da pessoa. Não, exatamente, não atinge a honra da pessoa. Quando eu falo em hombridade, é o seguinte, a gente precisa ter princípios e valores, né? Que eu acho que todos nós somos falíveis por natureza. Eu já disse, uma hora eu posso falhar, você pode falhar. Nós somos falíveis, né? Mas você precisa fazer uma introspecção, uma reflexão, uma introspecção de como é que eu posso melhorar, como é que eu posso aprimorar, né? Como é que eu posso fazer para realmente resgatar isso que eu perdi lá atrás? Eu sou pontista de princípios e de valores. Simples assim, mas a nossa justiça, infelizmente, ajuda o processo para o cara realmente, simplesmente não se preocupar com isso. Ele joga com a lei. Um país que tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, embargo de declaração, embargo disso, recursos daquilo, o cara vai jogar, ele sabe, ele comete o crime sabendo que a justiça vai ser conivente com ele. Ele vai passar a vida toda se defendendo, porque ele tem muita grana, sabe se lá de onde vem esse dinheiro dele. Não se sabe de onde vem, se é lícito ou não o dinheiro que ele tem. Pode ser de dinheiro, inclusive, de desvios de outras coisas, de desrupção. E ele paga o advogado, rapaz. É só ter advogado que você não vai ser condenado. Exatamente. E não paga um, não. Paga dois, três, quatro, cinco, seis advogados. A hora que ele está com a perna na cadeia, o advogado vai lá e puf, tira ele da cadeia, entendeu? E assim vai, e ele vai levando, vai até prescrever. Até prescrever, entendeu? E aí pronto. Então, que país é esse? Você me fala. Vamos ver então, professor, se a indignação também é a mesma aqui dos nossos amigos telespectadores. Vamos com as primeiras mensagens, então, do programa de hoje, desta quarta-feira. Bom dia, bancada. Parabéns, professor, mestre Haroldo. Perfeito desabafo. Esses ditos políticos, esses saqueadores de erário público estão tirando o sarro em nossas caras. Essa delação premiada é um atestado de incompetência da justiça pública. São incapazes de investigar e punir. Isso é uma vergonha, Júlio Sérzia. De fato, viu, Júlio? Esse instrumento novo aqui para o Brasil serviu para outros países, como a Itália, que conseguiu colocar aí quase um fim na máfia italiana. Mas no Brasil, realmente, nos dá a sensação de que a impunidade foi legalizada. É preciso amadurecer ainda esse processo. Vamos para mais mensagens na tela chegando. Bom dia. Lembre-se, a senadora Caçada, quando juíza... Prendeu os ladrões. Prendeu os ladrões, mas o Gilmar, do STF, a classificou como o muro de saia, desfazendo o trabalho da magistrada. É o Agnaldo, do Santa Cruz. Mais mensagens, bom dia, bancada. Professor, o problema não está na política, mas na população. As pessoas querem de volta um condenado pela justiça. Tem pessoas que falam que querem o Silval, porque pagava a RGA. Então, a educação precisa começar nos pequenos, nas escolas. Caso contrário, nada iremos conseguir. As pessoas são corruptas e pensam no seu próprio umbigo. É a Márcia. Márcia, vou emendar aqui uma questão que nós temos, que é um câncer durante o processo eleitoral. A venda de votos. As pessoas continuam vendendo seus votos e elegendo aqueles que não deveriam mais nos representar. E depois, acabam tendo, de fato, um posicionamento também como esse. Vou votar no fulano, porque pelo menos ele nos concedia algo a mais, mesmo sendo corrupto, de acordo com a própria justiça. Não o meu entendimento, tá bom? Vamos lá, então, com mais mensagens chegando aí na tela pra gente. Bom dia, bancada, da notícia de frente. Os políticos não são ladrões, é o povo que faz o político ladrão. E a lei da fecha suja ainda existe? Acho que não. E aí, Daniel, as pessoas acabam tendo essa interpretação. Cadê essa lei? Se ela existe, ela não tá realmente valendo. Você citou a Adela Moraes e outras pessoas estão nessa mesma situação. Colocam o nome, disputam sobre júdice. E tentam jogar lá pra frente, fazem a campanha toda. Quem sabe até consigam ser empossados nos cargos. Depois, a briga é com a justiça eleitoral. Mas aí, ele não tem imunidade? Tem. Então, realmente. Entendeu? Qual é o objetivo? É chegar lá como deputado. Aí, condenam o cara, entendeu? Falam, não, você tá comendenado, realmente, você vai ter que ser preso. Não, como que você vai me prender? Eu sou um deputado estadual. Eu tenho imunidade parlamentar. Olha o rolo, rapaz. Você tá entendendo? Quer dizer... A briga pelo poder é pra isso. A briga pelo poder é pra isso. A população precisa entender isso, sabe? Mas, infelizmente... Aí, é o seguinte, a gente explica, 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 fala. Uma semana antes, o cara vai lá, entendendo? Você tá precisando do quê? De um milheiro de tijolo, reforma da minha casa. Você arruma uma passagem pra mim, pra que eu possa ir lá, pra Aripoanã, ver a minha mãe? Arruma... Ah, pronto, virou Deus o cara. É, tem uma espectadora mais, você tocou nesse ponto. Virou Deus o cara. O cara é um Deus, você tá entendendo? Mal ela sabe que o dinheiro que ela tá dando é dinheiro de corrupção, muitas vezes. Você tá entendendo? Quer dizer, Daniel, você acha que é necessário você ter aí um gasto legitimado pela própria justiça eleitoral, né? O teto pro Senado, campanha do Senado é de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Quanto é que não se gasta pra uma campanha pra governo, Daniel? E não tem dinheiro pra saúde, não tem dinheiro pra educação, não tem dinheiro pra segurança, não tem dinheiro pra nada. Um fundo eleitoral bilionário, você tá entendendo? Você acha que alguma coisa tá errada, cara? O que me chama atenção nesses gastos aí, de campanha, é que desses, vamos supor, esses 6 milhões aí, 4 milhões gastos com gráfica. Com gráfica? 4 milhões? Com impressos. Tinha que ter propaganda gratuita na TV, no rádio, mídia social, mais nada. E aquele e outra, isonomia, todos com o mesmo tempo de televisão pra mostrar exatamente condições de ser um bom representante. Só isso, mais nada. Agora, você ser candidato, pra ter que gastar 6 milhões, 10 milhões de reais pra você ser eleger deputado, onde é que ele vai buscar esse dinheiro? Você me fala, de volta. Onde é que ele vai buscar? Ele tem que pagar as coisas de campanha. Ele tem que pagar as coisas de campanha. Ele vai buscar onde? Foi aí que aconteceu o esquema do Subal. Vamos para mais mensagens, então, gente, chegando aqui nesta quarta-feira. Bom dia, bancada. Como que os vagões do VLT não são o nosso do Estado? Então pagamos mais de um bilhão ao consórcio e eles ainda são donos dos vagões? Brincadeira esse discurso decimal no mente, né? Vamos lá. Bom dia. Essa é a discussão do VLT, BRT. Esses senhores políticos não pensam. Faz os dois, usa essa linha de Vazegrande ao CPA, que está quase pronta. E outro setor faz o BRT, trazendo uma solução. Todo mundo tem uma solução caseira, né? Ou seja, menos os políticos. Temos mais mensagens chegando nesta quarta-feira? Gente, olha só. O tempo avançou aqui. São seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos para o primeiro intervalo, mas voltamos com muito mais. Tem RGA ainda, pressão do Fórum Sindical, lá na Assembleia Legislativa. Enquanto isso, ficamos com imagens do trânsito aqui da capital. Fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Olha lá, parece que está garoando o professor. Fiozinho está chegando mesmo, hein? Bom dia, gente. Voltamos em instantes. Fiozinho está chegando.